O que o seu pet pode ou não pode comer? O seu pet pode ou não pode comer pipoquinha? Pode sim, só que tem que ser feito sem manteiga e óleo e não pode ter sal. E em poucas quantidades, tá bom? Porque nada substitui a ração. Agora já podemos assistir um filme comendo uma pipoquinha. Hum, que delícia de pipoca!